Música E aí jovens, beleza? Começando aqui mais um gameplay de Remember Me, vamos lá? Acabei de entrar em Lavastel Faz esse barulho maldito Aí, achei o pedido da puta Com certeza que eu passei por um monte desses, eu estava vendo esse barulho desde o começo dessa fase Que barulho Olha o robôzinho limpador E a robôzinho Abriu Viu? 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 Caralho, que maldade, cara Tratamento, hein? Nossa, que dica boa, hein? Um quarto de um chão com uma faixa vermelha E aí, o que eu estou fazendo aqui? Sozinho ver isso? Não sei, tem Tem um pouquinho Não sei, tem um pouquinho Não sei, tem um pouquinho Olha esse barulho de novo Que barulho do caralho Oh! Fundiu! Eita porra ele voltou rápido Eu não peguei nada daqui do lugar mesmo, então... Ah, sabe? Eu acho que não cheguei perto do final, acho que tinha alguma coisa pra pegar na mesa Não, não Não, 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 não Não, não, não Ela sempre fica num lugar, filha da puta, cara Fui procurar, tomei um tiro Ah, velho, ele vai até aqui, cara, que sacanagem, mano Inferno 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 Que legal da puta Porra, em tecno? Cadê que eu li? Ah, eu li que eu li Não sei se você marca aquele que eu achei, ele estava no tecno Beleza, peguei Beleza, peguei Ai, já volta, cara Terei que passar pela frente dele E aqui eu continuo e provavelmente tá lá o bagulho que eu tenho que pegar Ah, meu cedo Ah, meu cedo Quer ver eu passar? Conseguiu passar? Vem, seu filho da puta, vem Vem, seu filho da puta Filho da puta Isso, porra Ah, caraca Que inferno isso, isso É um barulho Foi muito legal para eu não esteja ouvindo algum barulho Não tem excepcion Fez o bichinho Salvou então vou começar a treta Não tem excepcion Sim, sim, qualquer coisa Eu só coloco uma forma Acabou a licença A senhora do Dr. Quaid Precisa de interrogação Eu vou mencionar Estaduais para a senhora Veja o que ela quer fazer sobre isso Ah, não é? Você deve ser apenas pequeno Pichinho Não conheço Sgt. Vaughn O Batman O pior O pior Ele conhece o sistema de segurança dentro E fora Seu descanso Seu descanso Seu descanso Seu descanso Seu segredo É a única forma Que você vai ficar perto da senhora Olá, bonitas senhoras É hora de procurar sua cavidade O cara é tarado por tecnologia Ah, porra Eu estava lá para trás Não estava Vou dar uma olhada muito Última aqui Da hora Nossa... 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 Não tem barulho de nada Não tem barulho de nada Ah, filha da puta Ah, filha da puta Não tem barulho de nada Ah, filha da puta Esse ataque chama-se bloqueio cerebral Você perde um pouco de foco E todas as presas demoram mais para carregar Que filha da puta Que filha da puta Não tem barulho de nada 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 Ah, parei que esse combo ia ficar foda Opa, aí sim, capoeirista Ah, não Pronto. Não consigo fazer um combo de 6 hits. Porra, mais? Só mais 4? Tá nascejando ali, filho? Ah, acho muito louco esse golpe no outro. Vou lá pra ver se eu cago. Ah, galera, já tinha conseguido dar um combo de 6 hits. Olha aí. Esse combo é forte e os caras tão osso, tão ficando osso. É filhão, tô pegando memória aí. Só que ele era mais forte, melhor não. Cara, desculpa aí, cara. Caralho, estupou a mente dele. Vamos lá ver se tem alguma coisa aqui. Oh, belezinha. Só tirar os vampiros pra não ficar no lugar. Beleza. Não tem nada aqui, nada não. Ah. Tudo? Oh, cara. Ai, ui. Vai aqui. Não consegui abrir a outra placa também. Olha a hora de fazer isso. Vai dar no que? Olha a hora de fazer isso. Ai, ui. Vai dar no que, filho? Tinha passado direto no vídeo lá que depois eu fui ver Caralho! Não é possível de achar aquilo ali no meio normais O dardo de lixo quebrará o escudo do enforcer pesado Pressione shift a esquerda para mirar Muitão direito para atirar a arma Se eu já sei Eu vou Ou Você está doido rapaz Vamos abrir e abrir O que tem nesses lugares? Ah, que delícia. Ah, que delícia. Tá vendo o barulho daquele bicho lá de baixo. Tá vendo? Aquela parte do lado mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguir. O robôzinho. Não tem nenhum truque. Não tem nenhuma magia. Olha o robôzinho ali. Ah, que delícia. O melhor que eu. Vou chegar aqui. Vou tentar dar um chute na cara dele. Será que eu desvoquei alguma coisa secreta? Acho que não. Beleza, hein? Olha lá. Tudo se preparando para mim. Ah, que delícia. Tá vendo? Oje, você, o que é que dá. Olha lá. Que! A pena. Apenas. Um. Posso chamararte. Um. Cuidado ira. Quidado! Bem a prospectaria. Se está usando torno. O que é que aparece um outro botão para apertar no final, não sei lá. A porra, ganhou um novo agora? Vira o Sense Explosivo, que destrae escudos e causa dano alto a todos os alvos no alcance. Abra o volante de Sense e ilumina a borda lógica. Caralho, esse aqui só é o terceiro, hein? Ah, eu tenho que mirar? Ah, porra! Agora eu escrevi-se para trás para sair da área do dano. Caralho! Se eu não desviar acerto em mim também, que porra, hein? Tá! Tá! Porra, mano! Olha o cara! Tá pronto ainda! Caralho! Nossa! Estufado, cara! Ah! Mas o venta, mais o venta vai aparecer. Agora é o venta. É a pera. Até a próxima! Tá, é a parede. Essai no meu bem. Tenta, não tem nada. Ele tá, não o tempo em mim. Tenta, não tem nada. Tenta, não tem nada. Isso não tem nada. Tenta, não tem nada. E aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem E aí, tudo bem Morre, morre Morre Caralho, morre, apareceu dez caras ali, eu achei que... Puta, puto deus Quando eu tenho minhas lembranças, podemos deixar o Vaughn Eu não quero me lembrar de nós como ele O passado não pode te matar mais, irmã Focante no aqui e agora Caralho, eu pensei que ela ia se fuder Junto eu e ela um fuder junto E no fim das contas, ela foi uma bomba nuclear Caralho, mais uma? Ah tá, esqueceu mais uma luta Mas é isso aí, pessoal Se vocês curtiram o vídeo, por favor, dá um like, favorito Se curtiram, não está se inscrevendo no canal Se inscreva, curta a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Valeu, abraço! E aí 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 E aí